Serão ofertados 29 cursos que são voltados tanto para o público aqui da própria faculdade como também para o público externo. Os cursos acontecem do dia 27 até o dia 29 de janeiro. E quem vai falar mais um pouco sobre isso com a gente é Ivanilson Leonardo, ele que é diretor aqui da Universidade. Ivanilson, fala pra gente primeiro quais cursos serão ofertados? São cursos na área da saúde, na área de direito, na área de negócios e na área da educação. Ou seja, são cursos que abrangem os cursos que nós temos hoje na faculdade. E assim, para quem quer se inscrever, como é que faz? Qual a diferença para o público que é daqui da faculdade e para quem não é? Bom, a facilidade é a mesma. É acessar o nosso site, o cegersonluiz.com.br e lá você vai ter a entrada do aluno, o aluno já conhece o que é o magistra e o nosso portal. Então o público, ele entra, se inscreve, não tem custo. E o que é que é importante? Nesse cenário que nós vivemos, início do ano, todo mundo tem aí a grande oportunidade de turbinar o currículo. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai encontrar algum curso de atualização ou de algum tema que ache interessante e também para conhecer a própria faculdade de São Luís. Os cursos acontecem, esses 29 cursos, nas nossas duas unidades. Na unidade que fica vizinho, aqui é a Peripê, na Rua de Laranjeiras, e na unidade que fica no bairro Salgado Filho. São cursos que podem ser de quatro ou de oito horas e que tem toda a temática voltada ao mercado de trabalho. Então aquelas pessoas que estão na busca de uma colocação profissional, sejam elas nossos alunos, ou quem sabe alunos de outras instituições, mas que queiram conhecer a faculdade de São Luís, terão a oportunidade de fazer um curso que acontece no horário noturno, então não atrapalha o dia da pessoa. E a gente vai estar aqui de braços abertos para poder receber a todo mundo que se interessar. Muito obrigada. Então essa é uma grande oportunidade para todos, né gente? Vitória Costa para o Jornal da Peripê.